Desde o início do ano letivo de 2023, a Escola Municipal São José realizou um projeto com os alunos, denominado o Mágico de Oz. Quando a gente optou, escolheu por essa história, a gente viu que é uma história onde trabalha muitos valores. E nós estamos resgatando esses valores, as crianças já têm e nós estamos trabalhando para que? Aperfeiçoar a importância desses valores. Em março, os professores começaram a trabalhar esse projeto com 290 alunos e depois de nove meses, todos puderam ver externado o que eles aprenderam com o Mágico de Oz. E depois, ao final de todo o projeto, a gente vê que sempre eles estão voltando nesse conto e falando, ah, mas o coração do outro, a amizade do cachorrinho pela menina e principalmente o retorno dela para casa, como é importante o nosso ler. Foi trabalhado a cada mês um capítulo do livro para enfatizar todos esses valores e todos aprenderam com esse projeto. Um resultado muito gratificante, porque as crianças aprenderam bastante, inclusive aquelas que tinham muita dificuldade em ter empatia com coleguinha, uma certa dificuldade na convivência, eles passaram a enxergar que a amizade é importante, viver bem na sala de aula, tanto com o professor, os coleguinhas, todos os funcionários. Então, assim, se você vê a disposição deles por causa do projeto, querer participar, ensaiar, viver o livro, a história do livro Mágico de Oz, para eles foi muito, assim, importante, que eles conheceram valores que muitos, às vezes, desconheciam. Procurei resgatar isso dentro da minha sala, por mais que eu trabalhasse em grupo, eu enxergava que esses valores eu não tinha na sala. A partir do momento que eu fui trazendo esses valores, que a história traz para nós, eu pude ver mais a participação dos meus alunos, um com o outro, o respeito um com o outro, a socialização dentro da sala, não teve mais aquele negócio de eu não quero ficar nesse grupo, eu não quero ficar naquele grupo, a gente se tornou tudo um só dentro da sala. Isso aí, para mim, como professora do segundo ano, eu vou levar para mim esse projeto como um aprendizado, não só por esse ano, mas por todos os anos que eu for trabalhar, eu vou procurar trabalhar resgatando esses valores, sendo na história ou no meu trabalho mesmo. Davi Assis é um dos alunos que participaram desse projeto na Escola São José. E diga aí, Davi, o que você aprendeu? Eu aprendi que nós temos que ter humildade, empatia, amor, coragem, honestidade. E aí Legenda Adriana Zanotto